O ano de 2011 está terminando de uma maneira bastante aquecida nesse mercado de computação na nuvem aqui no Brasil. A Amazon desembarcou aqui, a Microsoft montou o Data Center deles, a Global Web se estruturou em agosto, acabou de fazer uma aquisição. Computação na nuvem pegou no Brasil? Pegou forte, pegou muito forte. Esse movimento que está acontecendo no Brasil, na nossa área de tecnologia, ele tem se mostrado de forma muito consistente, com estratégias bem definidas para todos os players, tanto players de infraestrutura quanto players de desenvolvimento de software, e está sendo presente desde o início do ano de 2011. Movimentos com a UOL e DIVIO que aconteceram, movimentos da TIVIT, movimentos da LOG, com a EKNIX, e outros importantes que a gente pode reparar, movimentos da Ativas, com a Usiminas, com a Asamar. E a gente está bem ligado em todos esses movimentos, e acho que nós estamos fazendo história, porque nós conseguimos criar uma empresa em 2011, a empresa é de 2011, uma empresa que já nasceu com essas características, de enxergar o mercado de cloud. Então, nós fizemos spin-off, nós fizemos fusão, agora fizemos uma aquisição, e estamos mostrando que o mercado de cloud é um mercado que veio para ser dominante. Então, nós estamos muito ligados nessas estratégias. O que muda com o cloud? A gente sabe que tem um novo modelo surgindo aí, na compra de software, na compra de hardware. Como que o cliente está enxergando isso, e principalmente como que os fornecedores estão se movimentando para se adequar a esse novo modelo que está chegando? Então, eu vou dividir essa resposta em duas etapas. A primeira etapa é como que o cliente está enxergando. Então, clientes mais corporativos, maiores, que já têm um legado de tecnologia, já têm os fornecedores tradicionais e os modelos de contratação tradicionais também, eles estão um pouco atrás na tendência de contratação por esse modelo novo. computação na nuvem. Os clientes mais novos, empresas entrantes no mercado, consumidor de tecnologia, essas já estão optando pelo cloud computing desde o início. Desde o início. Então, existe aí uma junção de modelos que vai acontecer num momento específico, daqui a um ou dois anos, onde você vai ter uma posição mais dominante de cloud e uma diminuição da posição de contratação de forma corporativa. Na segunda etapa, que é como é que os fornecedores estão se posicionando, da mesma forma, eu te digo, que tem fornecedores muito adiantados, com modelos de negócios super bem definidos, como é o caso do Google, como é o caso da Amazon. Existem outros chegando de forma bem movimentada e estruturada, que é o caso da Microsoft. Hoje você já consegue enxergar duas Microsofts, uma Microsoft Data Center, uma Microsoft de fornecimento de licenças. Existem outras, Oracle, por exemplo. Oracle está se posicionando muito forte em cloud, e existem outros que estão um pouco mais para trás. Empresas de storage, de backup, essas estão no modelo ainda tradicional, não estão prontas ainda para cloud. Outros que já nasceram no mercado mil por cento cloud, que é Salesforce, por exemplo. Então, assim, em duas etapas respondendo. Clientes, alguns já avançados, os novos, outros ainda estudando, querendo entender o que é isso, questão de segurança, questão de preço, questão de performance. E a questão dos fornecedores, em uma segunda etapa, muitos fornecedores prontos e muitos correndo atrás de se aproximar do modelo de cloud, que é difícil. Nessa linha que você está falando, como é que você prevê o ano de 2012? Tanto do lado dos clientes, que a gente percebe que alguns CIOs ainda têm uma certa resistência a pensar em colocar seus sistemas na nuvem, e também do lado dos fornecedores. Quer dizer, como é que você enxerga 2012? 2012 é uma continuação. 2011 que começou mesmo, você começou a se sentir. 2012 é uma continuação. Mais clientes vão optar por cloud, mais fornecedores vão ter soluções disponíveis para cloud. está havendo uma preocupação muito grande dos fornecedores em estudar preços. Como que cobra? Como é que vai ser cobrado isso? Como é que vai ser definida uma política de fidelização, de continuação da plataforma que se vendia ganhando muito mais do que vai se ganhar agora, eu acho. Então, acho que é um momento de mais... de continuidade de teste do modelo. A Amazon chegou no Brasil prometendo preços muito agressivos. Até que ponto essa questão da competição ficar marcada apenas em preço pode vir a afetar o desenvolvimento do mercado de computação na nuvem no Brasil? Eu acho que, desde que o mundo é mundo, existe essa guerra por estar mais à frente do mercado, ou mais clenso, ou mais lucratividade. Então, a agressividade comercial depende do perfil de cada empresa. No nosso caso, no caso da Global Web, nós não pretendemos entrar numa guerra de preço porque nós vamos ser fornecedores de serviços. Então, você não consegue prestar um serviço bem feito se você considerar apenas menor preço. Você precisa ter técnicos melhores para poder entregar um serviço melhor. Mas, falando de forma mais generalizada, a competição, no mercado de cloud computing, ela é similar à competição de vendas de supermercado. Todos sabem até que ponto que pode descer as suas margens. E, com certeza, são em alguns produtos específicos. Em outros, essa margem vai ser recuperada. Se não for assim, o acionista vai sair perdendo. Então, eu acredito que existam compensações aí e fases promocionais. Isso não é uma coisa que é uma tendência para ficar para sempre. Então, eles devem ter uma estratégia de busca de market share. Então, eles têm autorização para fazer isso por um tempo. Mas não é padrão. Todos têm que ter lucro nas suas transações comerciais. O mercado está muito ainda focado em software como serviço, mas nós temos plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. São os pilares da oferta de cloud. Como você avalia isso aqui no mercado brasileiro? Quer dizer, o CIO já entendeu os benefícios de software como serviço? Quer dizer, até a Globo Web acaba de comprar uma empresa que acompanha o software pensando em software como serviço. É, acho que agora vai ser tudo como serviço. Quer dizer, você tem que achar modelo comercial para entregar qualquer coisa como serviço. Ou seja, não é como serviço, é como aluguel. Hardware, software, plataforma, qualquer coisa como aluguel. Essa que é a missão nossa perante os CIOs. O que nós vamos fazer agora? A CompuSoftware é uma empresa que é muito respeitada, tem 19 anos de atuação. Os clientes gostam dela. É uma empresa Microsoft, de natureza de Microsoft. Tem clientes médios e clientes pequenos. Nessa base de clientes, é que a gente pretende levar o conceito de contratação de produtos, serviços, plataformas, pelo modelo de nuvem, de cloud. Então, a nossa estratégia na aquisição da CompuSoftware é chegar nessa base de clientes de uma forma, diria assim, de relação de confiança já estabelecida para poder mostrar o que tem de vantagem em migrar para o mercado de cloud. Além da questão de preço, os CIOs ainda têm uma certa resistência à computação na nuvem, segundo as pesquisas, porque tem problema de segurança que eles colocam. Como conseguir preço com qualidade de serviço? Bom, primeiro que a computação na nuvem é obrigatório que os produtos que vão estar nela tenham qualidade, porque senão não vai funcionar. um provisionamento, não vai funcionar um acesso. Então, os produtos que vão para a computação na nuvem, eles têm que ser tops. Eles têm que realmente estar muito bem construídos, muito bem feitos, para poderem ser usados. E preço é uma obrigação. Quer dizer, você vai diminuir o custo daquele produto oferecendo a lei pela nuvem, então, com certeza, ele vai ter uma diminuição de preço. E o que eu respondi agora há pouco, os CIOs, os CFOs, eles vão questionar se o modelo tradicional é mais barato ou se o modelo na nuvem é mais barato. Eles vão questionar. Baseando-se na mesma qualidade, na mesma concepção daqueles produtos que eles já estão usando. Então, vai ter uma definição de preço, sim, porque o custo do produto que vai para a cloud é mais barato. Não tem uma cadeia toda por trás que é necessária quando você faz uma venda via canal ou uma venda direta mesmo. A Globo Web é uma empresa 100% nacional. Ela acaba de fazer uma aquisição e vem novas aquisições pela frente em 2012 para enfrentar a concorrência desses gigantes que estão desembarcando aqui? Nós fizemos um planejamento estratégico. Esse planejamento foi de chegarmos ao faturamento de 500 milhões até 2014. E, nesse planejamento, nós consideramos um crescimento orgânico e um crescimento inorgânico. No crescimento inorgânico, nós precisamos fazer as exisões ou as fusões. Então, tudo isso vai acontecer se nós tivermos um bom resultado de vendas na avaliação do crescimento inorgânico. Com esse resultado, nós não pretendemos fazer distribuição para acionistas. Nós vamos reinvestir 100% no negócio, fazendo novas aquisições ou partindo para fusões. Então, a nossa meta é de duas ou três novas aquisições em 2012. Dentro dessa linha, como é que se avalia o mercado de TI no Brasil em 2011? E como é que você projeta esse mercado para 2012? Eu acho que 2011 foi um ano muito difícil para as empresas que forneceram para o governo. Tiveram dificuldades orçamentárias muito grandes. O governo teve restrições de orçamento em 2011, talvez por ser o primeiro ano de governo. acho que em 2012 isso tende a melhorar, no caso de vendas para o setor público. No caso de vendas para o setor privado, o que a gente viu é que empresas pequenas cresceram muito no mercado de tecnologia. Empresas médias foram pressionadas tanto pelas empresas pequenas quanto pelas grandes, que queriam descer da pirâmide de grandes clientes para médios clientes. Então, as empresas médias sentiram essas duas pressões, tanto das pequenas, que estavam com um custo muito mais baixo, quanto das grandes, que queriam descer e ter mais market share. Eu acho que em 2012 as coisas tendem a se acomodar mais, porque as pequenas não têm funding para continuar querendo muito mais fatia de mercado, e as grandes já fizeram a sua participação no mercado médio. Elas têm um limite para isso. Então, acho que as coisas tendem a se acomodar mais e permitir que as empresas médias se expandam naturalmente. Essa é a minha posição. A desoneração da folha de TI, que foi ontem oficialmente sancionada, isso é um alento para o mercado de TI para 2012? Ah, é um alento. Todos estavam esperando por isso há cerca de oito anos. A folha de tecnologia é muito pesada, é muito alta para quem quer fazer um serviço de qualidade. Se você for pensar bem que você tem os encargos, você tem os benefícios e você ainda tem a auditoria, você tem um plano de governança, tudo isso é oneroso para o empresário, ainda tem a carga tributária que não é vinculada à parte trabalhista. Então, com essa decisão, eu acho que o mercado de TI passa a ser um setor que vai contribuir mais com a economia, porque ela não tinha subsídio nenhum até o presente momento. Ela não tinha nenhuma facilidade para trabalhar no mercado normal. Não tinha, não tinha subsídio, como tem veículo, como tem construção, não tinha nada. Então, esse foi o primeiro passo que eu gostei de ver do governo, que há oito anos a gente está esperando. Dentro dessa linha, de novo, quando você fala o que pode vir a ser feito para que o mercado de TI brasileiro possa atuar, não só em função da demanda interna, mas poder vender a marca Brasil lá fora, que ações você acha que deveriam ser feitas, poderiam ser feitas em 2012, ou uma ou duas ações que você acha que favoreceria esse tipo de trabalho? Por incrível que pareça, todos estão vindo para cá nos conhecer. A gente não está precisando fazer o esforço de ir para lá. A demanda em cima das empresas brasileiras está enorme. Tanto de fundos de investimentos, clientes multinacionais, fabricantes internacionais, eles estão vindo aqui. E estão interessados em saber como é que nós estamos fazendo. Então, acho que assim, a gente pode promover grandes feiras internacionais, que eu acho que vai ser um resultado muito bom. Aqui, aqui mesmo.